Talvez, quem sabe, um dia Por uma lometa do zoológico ela também chegará Ela que também amava os animais Entrará sorridente assim como está Na foto sobre a mesa Ela é tão bonita Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão O século 30 vencerá O coração destroçado já Pelas mesquiarias Agora vamos alcançar Tudo que não podemos amar Na vida Com o estelar das noites Inumeráveis Ressuscita-me Ainda que mais não seja Porque sou poeta Nesse avô futuro Ressuscita-me Mutando contra as misérias Do cotidiano Ressuscita-me por isso Ressuscita-me Quero acabar de viver O que me cabe Minha vida Minha vida Para que não mais existam Amor e serviço Ressuscita-me Para que ninguém mais tenha Tinha que sacrificar-se Por uma casa Minha vida Ressuscita-me Ressuscita-me Para que a partir de hoje A partir de hoje A família se transforme E o pai Seja pelo menos Universo E a mãe Seja no mínimo A terra A terra A terra A terra A terra